Está no ar mais um Antenados na Geral, eu sou o pastor Pablo Queiroz, é sempre bom ter você aqui na tela da Boas Novas, eu quero desejar toda sorte de bênção sobre a sua casa, sobre sua família também. Muito bem, hoje no Antenados na Geral, vamos falar sobre a fé cristã e o pensamento filosófico. Para participar do programa de hoje, eu convido ele que é teólogo e filósofo, pastor Armando Ribeiro, seja bem-vindo ao Antenados na Geral. Muito obrigado, estamos aí de novo, vamos chegar com esse combo. Ele também que é pastor, presidente da Assembleia de Deus Ministério Águas Purificadoras em Paciência, Silas Cavalcante. Obrigado, é um prazer retornar aqui e espero aprender, eu acho que vou aprender muito aqui hoje nessa benção aqui desse programa que tenha abençoado tantos aí também, estados espectadores, obrigado. E ele também que é bispo da Igreja Reina no Engenho Novo, é escritor, conferencista, bispo Hermes Fernandes, seja bem-vindo. Muito obrigado, pastor Pablo, te ouvindo falar na tela da TV, eu me lembrei, na tela da TV, no meio destas provas, a gente vai se ver nas boas novas. E aí, remou, hein? Vamos levar, viu? Produção, já temos aí um dingo, hein? É muito bom estar aqui com vocês e poder participar de um programa tão especial em se tratando de um assunto tão pertinente quanto esse. Parabéns à produção pela escolha do assunto. Maravilha! E ele também que é pastor e ministro de louvor da Igreja Cristã Evangélica Renovada em Jardim Meriti, meu amigo, pastor Kleber de Paula, seja bem-vindo. Obrigado, é um prazer imenso estar aqui, tá, Pablo? Quero agradecer a Deus pela oportunidade e eu tenho certeza que eu sairei daqui muito mais crente hoje do que ontem, né? Será um dia muito grandioso para a nossa vida e para todos que assistirem esse programa tão abençoador. Muito bem, então vamos lá para a abordagem de hoje. A fé cristã não é apenas uma esperança de que algo bom pode acontecer. A fé cristã é a certeza de uma esperança. A filosofia vem ao longo do tempo dar sentido a essa esperança. Hoje, vamos então entender a relação entre a fé cristã e o pensamento filosófico. Vamos começar aqui, filosofar. Aqui temos um professor aqui, um pastor que é filósofo, né? E a gente sabe, me corrija se eu estiver errado, a filosofia é esse desejo pelo saber, né? De conhecer mais, o amor à sabedoria. Como é que a gente pode interpretar o significado da filosofia para a gente já dar o start no programa de hoje? A filosofia, ela anda em paralelo à teologia, mas o objetivo dela é diferente. A filosofia, ela vai sempre estar inquirindo as coisas. A filosofia, ela não está em busca de fechar, ainda que você tenha na história da filosofia pensamentos fechados, a filosofia acima disso, ela é uma eterna busca. Sendo assim, se você tem na ciência um elemento necessário voltado à comprovação, se você tem na teologia o elemento necessário, é o credo, é a fé sobre algo, você tem na filosofia o questionamento. O filósofo nunca estará totalmente, definitivamente, ele nunca vai estar aceitando tudo que lhe é dado. Ele sempre vai estar perguntando, ele sempre vai estar questionando. Para quê? Para que, em cima disso, ele possa ter uma abordagem real e da verdade, nos clássicos, sobre aquilo com o qual ele está debatendo. E isso pode atrapalhar na interpretação do Evangelho? Essa coisa da questionar, questionar, questionar e nunca chegar? Será que pode atrapalhar na interpretação? Porque a gente vê muito a influência grega no Evangelho, né? E deixou, às vezes, algumas pessoas até questionando a existência de Deus. É claro que não tem como fechar. Eu já disse isso até uma vez numa pregação, que se eu tentar explicar a Deus pela ciência e pela física, eu mato a fé, porque a fé existe exatamente porque não tem provas. Mas essa fusão da filosofia com o Evangelho, você acha que atrapalha ou gera mais um espanto, gera mais um interesse por Deus, um conhecimento maior por Deus? O que vocês acham, pastores? Vai depender daquele que estiver buscando a relação desta forma. Primeiro, vamos pensar na pessoa de Deus, se é que nós podemos pensar na pessoa de Deus. Nós falamos sobre isso, mas não necessariamente nós conseguimos pensar na pessoa de Deus. Nem filosofia, nem teologia, elas terão sob o seu arcabouço propriedades tais de dizer quem Deus é efetivamente no seu todo. O que a teologia fala é daquilo que Deus se permitiu conhecer. As revelações. As revelações. Nesse ponto, quando a filosofia se abraça à teologia, ela é positiva a partir do momento que te dá vontade de ter mais busca sobre aquilo, sobre o assunto X, Y ou Z, e você passa a compreender também processos de reflexões com os quais são necessários. Você acabou de falar uma coisa que é importante. Nós não podemos negar que a filosofia platônica, ela vai ser experimentada, por exemplo, no apóstolo Paulo. Quando você vê o capítulo 3 do livro de Coríntios, o final do capítulo 3, quando ele fala que o que nós estamos vendo agora ainda é, de certa forma, nebuloso, mas num segundo estágio, que é, na verdade, o estágio do Enquanto com Deus, nós veremos aquilo em verdade, ele está trazendo para dentro da palavra de Deus algo, e por que não dizer, já preparado por Deus na filosofia em Platão, que é a dialética platônica. E ele está trazendo para cá. Então, as abordagens filosóficas, elas não são demoníacas, como muita gente diz. Elas terão filósofos que serão ateus, terão filósofos que serão deístas, mas isso é uma outra questão que a gente vai abordando passo a passo. Bem, durante os primeiros mil anos de cristianismo, Platão foi quase que um décimo terceiro apóstolo. O Platão só perde a hegemonia com São Tomás de Aquino, que é quem introduza a filosofia aristotélica. Eu vejo com muito bons olhos tudo aquilo que fomenta no homem o desejo por conhecimento. Eu não acho, por exemplo, que fé e ciência devam estar em trincheiras opostas, como eu também não acho que teologia e filosofia devam se entrincherar uma contra a outra. Dá para ouvir todos os lados. Eu acho só que a filosofia é menos presunçosa do que a teologia, porque a teologia é dogmática. Então, a teologia quer encerrar o assunto. É isso e ponto. Já a filosofia, ela estimula no homem essa capacidade de questionar. Deus não se sente ofendido. Gente, questionar não é sinônimo de incredulidade. Para muita gente hoje, questionamento é sinônimo de não crer, de ser incrédulo. Você vê, por exemplo, Zacarias, quando recebe o anúncio do nascimento de João Batista, ele questiona. Mas o questionamento dele é um questionamento duvidoso. O anjo coloca mudo. Maria também questiona. E por que Maria não fica muda? Porque o questionamento de Maria não era um questionamento de incredulidade, como era no caso de Zacarias. Então, questionar, perguntar, não é pecado. Eu acredito até que os pastores deveriam estimular mais seu povo a questionar. Mas muitos se sentem encurralados. Puxa, e se alguém me faz uma pergunta que eu não tenho a resposta? Mas quem disse que nós somos obrigados a ter resposta para tudo? Quer dizer, se eu não tenho a resposta, aquilo vai me fazer estudar mais, mergulhar um pouco mais fundo. Você vai encontrar, por exemplo, nos filósofos existencialistas. Hoje, quando você fala em existencialismo, você pensa no sátri, que era ateu. Aí você já fica pisando em ovos, um cuidado e tal. Mas o pai do existencialismo foi Kierkegaard, que era um cristão dinamarquês, era um homem de Deus. Quer dizer, todo o existencialismo surge, ele emerge desse arcabouço fornecido pela própria teologia. Então, não há porquê eu ter medo de dialogar com nenhuma filosofia. Mesmo porque Paulo faz isso no Areópago, Paulo cita os epicureus, cita os históricos, que eram escolas filosóficas da sua época. Até em termo ali, em Tessalonicense, se não me engano, ele fala corpo, alma e espírito, que ele não fala ali de uma forma antropológica, ele fala ali para tentar explicar o ser humano na linguagem filosófica, que divide na tricotomia ali, mas ele não defendeu ali de forma antropológica. Ele falou na linguagem, utilizou vários termos filosóficos para atender e alcançar as pessoas. Eu creio, pastor Pablo, aproveitando a fala aqui do meu colega, o espírito sopra onde ele quer. E eu acredito que o logos divino, aproveitando mais uma vez, algo que a gente pega da filosofia, foi o logos divino que suscitou no coração dos filósofos gregos aquela inquietação. Eu não tenho dúvida disso. E João, quando introduz o conceito de logos no seu evangelho, ele diz que estava vindo ao mundo a luz que ilumina a todo homem. Então, nós não temos o monopólio da verdade. Nós temos respostas advindas da revelação. Mas quem é que suscitou no homem a sede pela verdade? A resposta que eu tenho não poderia ser diferente desta, o logos divino. O próprio Espírito de Deus inquietou Platão, inquietou Sócrates, inquietou os pré-socráticos, inquietou Aristóteles, inquietou Nietzsche. Eu não duvido que o Espírito de Deus tenha provocado inquietação em Nietzsche, em Satre e em tantos outros. É que é uma realidade, pastor Pablo, que a gente associa a filosofia somente aos filósofos. Eu escutei uma frase que diz que a filosofia é a arte de pensar. Se a gente for ir por esse caminho, a gente vai chegar a Jesus com uma facilidade muito grande. Porque eu fico, quando eu estou lendo a Bíblia, principalmente nos evangelhos, que começa a dizer... Jesus, ele curava alguém e mandava a pessoa ir embora sem falar nada para ninguém. Eu, na minha imaginação, Jesus mandou aquela pessoa ir embora pensando no que aconteceu. Porque se ele falou, sai daqui pulando, contando para todo mundo que eu te curei. A pessoa saía ali, não sabia nem o que estava acontecendo, sabia que estava curado. Até as parábolas, né? Jesus falava para fazer as pessoas pensarem. Então, é que a gente associa muito aos filósofos. Então, essas teorias que todos esses filósofos tiveram e causam uma distância muito grande. Por isso que quando a gente fala do tema, a gente, caramba, isso aí hoje vai ficar bom para quem entende. Entendeu? Mas é porque a gente caminha mais para o lado humano do que propriamente do lado do que a gente sabe, que é filosofia. E, pastor Silas, é interessante que a gente vive essa influência, parece que é um terrorismo na cabeça das pessoas. A filosofia, esse pastor também filosófico, a filosofia gerou uma espécie de medo. Colocaram medo que as pessoas... Não, cuidado com esse escritor aqui, isso aí vai confundir sua mente. Eu já disse aqui aquela frase de Marx, que diz que o povo ignorante é preso a face para os adversários. Às vezes, pode ter uma influência mesmo de domínio das pessoas para não permitir que elas conheçam. Eu acho que a filosofia está inserida no contexto humano. Existe uma frase que diz assim, de médico, poeta e louco, todo mundo tem um pouco. Poderia acrescentar também filósofo. Todo mundo é filósofo. Até o caboclo lá no interior, que fala aquelas frases dele, quem não pode com um pote não pega na rodilha. Isso é filosofia. Existe a filosofia de... A filosofia de botequim. É, então, agora, a questão, assim, eu particularmente, eu entendo que a filosofia, ela faz parte do cotidiano do ser humano, todo mundo... Hoje, com a internet, então, você vê que existe aí a... O Facebook está cheio de filósofos. Cada hora tem uma filosofia. O pessoal dá uma filosofada lá, bota uma frase de efeito, e aí, verdadeiramente, faz parte desse contexto. O único problema é que Paulo, ao mesmo tempo que Paulo utiliza, dessas ciências, desses conhecimentos, ele também tem uma hora que ele trata isso como inútil em relação ao Evangelho, ele trata isso como esterco. Ele diz, todo conhecimento que eu tenho, toda filosofia que eu tenho, em contrapartida ao Evangelho, eu trato como esterco. Não é... Porque o meu medo é quando a filosofia, ela tenta modificar o princípio do Evangelho, quando ela tenta questionar o Evangelho, quando ela é opositora ao Evangelho. Quando ela anda ladeada, tudo bem, faz parte a gente buscar esse conhecimento, trazer esses aspectos do conhecimento filosófico. Mas quando a filosofia vem contradizer, contrapor... Porque eu não entendo o cristianismo como uma filosofia. Eu não entendo o cristianismo como mais uma filosofia. Eu acho que ela está à parte da filosofia. Eu acho que a religião... Eu entendo que o bispo Ernst falou uma questão muito importante, das questões dos dogmas. Mas o dogma não tem nada a ver com o Evangelho. O Evangelho não é dogmático. Dogmático é a religiosidade. A religiosidade é que fala, ó, isso aqui acabou e você tem que acreditar, e não dá direito da pessoa questionar. Isso vem muito do romanismo, vem muito da Igreja Católica. Mas eu acho que a filosofia é importante porque ela questiona, a filosofia é versátil, ela não é engessada, ela não para, ela está sempre em renovação. Cada hora surge uma nova filosofia. Agora, com relação ao cristianismo, eu tenho medo quando há essa oposição. O próprio Cristo nunca quis que ninguém fosse pensado, né? Ele sempre ensinava as pessoas a pensar, a pensar. Então, isso é interessante, porque a maieutica, o selfie, o próprio Paulo falava sobre examinar a si mesmo, como é importante o pensar... Que é um prólogo socrático. É. O Evangelho não é um suicídio da razão, né? A gente não tem que crer naquele monte de coisa. Mas hoje, Pablo, a impressão que a gente tem é que as pessoas prefiram passar uma procuração para que seus líderes pensem por elas e deem tudo mastigadinho. É uma prediça. Está igual o povo hebreu no deserto, quando viu lá os raios, os trovões no cume do Sinai, todo mundo tremendo. Aí disseram, Moisés, faz o seguinte, fala por nós. Diz a Deus que não precisa falar nada com a gente, né? Ele fala contigo e você fala com a gente. Quer dizer, é procuração, é o pastor que recebe a revelação, é o pastor que dá tudo mastigadinho. As pessoas têm preguiça de pensar. Eu acho que a nossa obrigação, enquanto líderes, não é pensar por ninguém, é estimular o pensamento. Agora, eu não sou autodidata. Alguém pensou antes de mim. Eu preciso saber o que foi pensado antes de mim para que eu chegue a alguma conclusão. Hoje, a gente quer os créditos para si. O que tem de gente aí anunciando uma nova revelação ou uma nova filosofia que seja, mas porque não quer dar ouvidos àquilo que outro lá atrás pensou. Então, que tal a gente não vai deixar de ler a Bíblia, naturalmente, a Bíblia para nós, ela encerra a revelação de Deus, mas não vai ter preguiça de ler o que dizem outros. O que dizem, inclusive, aqueles que discordam de nós, até para que tenhamos condições. O quadratório, né? Exatamente. Evolução, a madurezidade. A gente vai precisar para um break, mas é ótimo. O papo está muito edificante aqui, tenho certeza. Pegue um papel, uma caneta, anote, que você está sendo muito edificado para você espalhar esse conhecimento aqui para a sua região, para a sua família. Não saia daí, porque nós, do Antenados na Geral, voltaremos já, já. Estamos de volta, Antenados na Geral, aqui para o segundo bloco. Quero incentivar, sempre incentivo você a participar. Agora mesmo, vá lá no Facebook, curte a nossa página, Antenados. Tem os recortes dos melhores momentos para você rever, compartilhar, assistir, além do canal que temos no YouTube, onde colocamos toda a nossa programação completa para você rever, dar pausa, voltar, adiantar e aprender junto conosco. Muito bem. Pastores, vamos lá. Como podemos contextualizar o pensamento filosófico à fé cristã? De que forma que a gente consegue fazer esta contextualização? Sempre, claro, de forma que não fira os princípios bíblicos, mas que a gente consiga evoluir, crescer. O bispo Erwin falou no último bloco sobre olhar para trás, a nuvem de testemunha que passou por nós, que isso nos traz um crescimento. Imagina, começar sempre do zero. Não, tem que olhar para trás. Agora, como é que a gente faz para evoluir através dessa fusão filosófica na fé cristã? Eu acho que o Evangelho, ele é o filtro. Não acho, eu percebo assim. Calbarte não era no contexto relacionado à filosofia efetivamente, mas ele dizia que tinha que ter um jornal ao lado da Bíblia. Você entender os fatos do dia a dia e buscar a Palavra de Deus. É, eles normalmente falam. Vamos pensar aqui alguma coisa com relação aos dois primeiros expoentes que foram citados aqui. Platão, Aristóteles. Sócrates. Não, não. Aí vem Agostinho e Tomás de Aquino. Agostinho vai se instrumentalizar da fé acima da razão, mas ele vai mergulhar em Platão e em Plotino, porque ele precisa demonstrar um Deus soberano, um Deus que é um sol. Esse Deus sol, ele pode muito bem ser aplicado ao mito das cavernas platônicas. Plotino já entende que existe um sumo bem. Ora, quando Agostinho se utiliza dos argumentos filosóficos para fazer a sua teologia, para fazer a cidade de Deus, ele nada mais está tratando do que trazer a linguagem filosófica, filtrá-la dentro daquilo que é o Evangelho, que é o cristianismo e aí sim fazer o seu compêndice, fazer todo o seu trabalho. Aristóteles, quando ele vai mergulhar, quando ele vai ser usado por Tomás de Aquino, Tomás de Aquino, e isso precisa ser preceituado, porque nós, evangélicos protestantes, a gente às vezes tem uma certa diferença com Aristóteles, mas Aristóteles vai falar sobre o primeiro motor, pela causa não causável. Motor que move tudo, mas nada é movido. E aí o que ele precisa, o que a Tomás de Aquino traz essa lógica aristotélica para dentro do conceito cristão, até para proteger, de certa forma, a linguagem cristã, a fé cristã diante de algo que já entrou também no Oriente, que é o próprio aristotelismo. Quando eu falo sobre isso, a gente está tratando só de filosofia, mas a gente, é para compreender a grandiosidade de Deus. Existe uma história muito interessante acerca de Agostinho, uma lenda, acredito eu que seja lenda, mas também, se não for, também pode muito bem ser aplicada, é que ele estava na beira da sua morte, e estava com seus discípulos, todos ali ao lado de Agostinho, e nesse momento ele morre, e todos começam a chorar pela morte de Agostinho. Num certo passagem de tempo, 30 segundos, 40 segundos, sei lá quanto tempo, ele acorda, ele ressuscita, e aí todos os discípulos que estão ao lado dele tomam um susto, ele chama o discípulo mais próximo, ele fala, lembra tudo o que eu escrevi? Você lembra de tudo o que eu escrevi acerca do céu, acerca de Deus, acerca das coisas? Aí o cara, lembra, e aí ele responde, lá é muito melhor, e morre, e morre. Eu acho que a teologia, eu concordo muito com essa relação da humildade que a teologia precisa ter, e da humildade que a filosofia precisa entender, que Deus, ele é uma improbabilidade na filosofia, ele não é uma impossibilidade, mas ele é uma improbabilidade. E na teologia, Deus não pode ser concebido como num todo, e aí nós ficamos, às vezes, nós perdemos tempo, aí no conceito de contextualização, desculpa, está sendo um pouco, indo um pouco a mais, quando, por exemplo, divisórias de visão teológica que acontecem na história e que elas, na minha perspectiva, atrapalham aquilo que é mais importante no Evangelho. Por exemplo, livre-arbítrio ou predestinação? E aquelas discussões que não terminam. A gente precisa entender que o Espírito Santo de Deus, ele foi utilizado tanto em Lutero, quanto em Calvino, quanto todos os reformadores. É fato, só que o reformador, ele teve uma resposta para o seu tempo. A construção teológica do reformador, ela é para o seu tempo. E se nós ficarmos limitados aos reformadores, nós estaremos indo contra até aquilo que eles preceituaram. Lembrando que Lutero, antes de fazer as 95 teses, ele faz as 96 teses. E 96 teses filosóficas contra a Escolástica. Então, a contextualização é esse. É interessante que Deus está desaprisionado de qualquer conceito teológico, né? A verdade de Deus, ela está espalhada por toda a Terra e a gente tem que absorver ela, né? Eu vejo isso, essa coisa da teologia que fecha muito o conceito. Acaba encaixapando Deus dentro de uma caixinha religiosa e impedindo de um crescimento intelectual e espiritual também, na consciência do Evangelho. Porque nós já acabamos fechando Deus numa caixa. É fechoso, efetivamente. É verdade. Hoje nós vivemos num tempo, depois de termos sobrevivido a duas guerras mundiais, talvez a filosofia mais em voga em nossos dias seja a filosofia existencialista. que fala da angústia humana, que fala daquilo que Sátri chama de náusea. Quer dizer, como é que nós vamos atender a essa demanda se não estivermos familiarizados com esses conceitos? Esta é a minha preocupação. Como eu disse num debate do qual participamos anteriormente, a gente quer falar bonito, mas não quer ouvir bonito. A gente não quer saber quais são as demandas das pessoas. Então, a filosofia é fruto do seu próprio tempo. Cada pessoa é filha do seu tempo. Nós também somos filhos do nosso tempo. Então, não adianta a gente ficar batendo numa tecla, respondendo a questões que já estão ultrapassadas. É igual o diálogo de Jesus com a mulher samaritana. E aí, senhor? Quando ela se viu exposta, ela quis desviar a atenção. Mas onde é o lugar certo de se adorar? Quem tem a razão? O seu povo ou o meu povo? É em Jerusalém, no templo, ou é no Monte Gerizim? Aí Jesus diz, minha filha, isso aí já é uma questão superada. Vai chegar a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores vão adorar em espírito e em verdade. Não importa se lá ou cá, em outras palavras. Ela estava patinando na pista. Ela estava voltando a um tema que, para Jesus, não tinha a menor relevância. Será que não é o mesmo erro que a gente tem incorrido? A gente está debatendo assuntos que já não têm relevância. Enquanto está aí o existencialismo falando de angústia, as pessoas estão angustiadas, estão buscando saciar sua sede, como aquela mulher que buscou saciar sua sede em múltiplos relacionamentos. E hoje as pessoas, em nome dessa angústia satriana, estão buscando saciar-se no jogo, na prostituição, na pornografia. Na própria religião. Na própria religião. Quer dizer, a gente precisa estar atento àquilo que os filósofos estão falando, porque eles estão tão somente expondo as questões, as demandas do seu próprio tempo. Eles são catalisadores. Eles têm uma sensibilidade e a gente tem que dar o braço ao torcedor. A igreja precisa estar atenta para isso. O filósofo é dotado de uma sensibilidade extraordinária. Eu até diria que alguns deles foram verdadeiros profetas, ainda que seculares. Eu considero Nietzsche um verdadeiro profeta secular. Foi capaz de perceber algo que, para muitos pregadores, aquilo não estava em questão. Então, que tal pararmos para ouvirmos o que esses caras têm a dizer, ainda que não concordemos com tudo, que a gente não é obrigado a concordar, mas, pelo menos, levemos em conta as questões que eles estão levantando. O Bispo Pierre falou no intervalo aqui uma frase de Bonhoeff, interessantíssima, que o Evangelho tem que ser secularizado no sentido... Como é que foi? Na sua linguagem, na sua apresentação. Isso está faltando, a gente precisa se secularizar a ponto de se corromper, mas aumentar, ampliar, atualizar... Não é se secularizar, abrindo mão dos seus valores essenciais. Mas a gente precisa alcançar mais, se comunicar melhor, entender, fazer a leitura da sociedade. A grande verdade é que a sociedade nunca teve tanto acesso à comunicação, à informação, ao conhecimento, e nunca foi tão ignorante como essa geração que nós vemos hoje. É porque, na verdade, não seria comunicação. O que existe na relação hoje pós-moderna é a informação. Nós somos bombardeados. E aí, voltando a essa questão da filosofia, há 20 anos atrás, 25 anos atrás, Manuel Castos e Pierre Lévy já falavam sobre essa questão do ciberespaço e do que ia acontecer. Então, hoje, a igreja, hoje, ela está mergulhada. Inclusive, nós utilizamos do ciberespaço, porque isso aqui não vai sair só num programa na TV, isso aqui também você vai poder adequar na internet, você vai ter a relação de rede. Desculpa até cortar, pastor. Não, tranquilo. Mas esses aspectos dinâmicos, que não são mais dinâmicos do que o Evangelho, se a gente entender que o Evangelho é algo da parte de Deus, ele é como água nesse sentido, ele vai em qualquer buraco e chega lá. Mas esse aspecto, ele é importante da gente entender que nós somos uma sociedade da informação, mas de pouco conhecimento e de uma comunicação que, às vezes, ela não é uma comunicação densa. Ela não tem a estrutura de comunicação como outrora existia. Entende? Pastor Calé. Não, deixa eu só concluir. A grande verdade é, e colocando o que o pastor falou, essa questão da manipulação também do que é verdade e do que é mentira. Hoje em dia, está tudo muito relativizado. O Facebook, a internet, eu canso de falar para as pessoas, olha, pessoal, isso aí não é verdade, busca o fundamento, vai lá buscar. As pessoas compartilham e começam a replicar certos tipos de informações, até mesmo, às vezes, de algumas pessoas que são ícones da sociedade, que, às vezes, elas começam, traz uma oposição, por exemplo, o Jean Wyllys, que é um cara que é um cara pensador, é um cara que tem a sua posição. Então, muitas coisas que colocam sobre ele, ele falando da igreja, não é verdade. Algumas coisas que ele fala, olha, os crentes são palhaços, a igreja é um circo, fizeram uma montagem acerca dele com isso aí. E as pessoas têm preguiça de poder ir lá e buscar informação, de poder buscar o conhecimento. Já come tudo o que vem. Isso, não, jogou ali. E isso, a igreja, as escolas dominicais estão vazias, estão falidas, as pessoas não querem mais aprender. É o evangelho miojo, é o evangelho instantâneo, é o evangelho já pronto. E eu sou um defensor disso, eu falo para os meus obreiros, falo para a igreja, eu brigo todo domingo sobre a escola dominical, proíbo departamentos de louvarem se não serem representados dentro da escola dominical. E hoje, graças a Deus, as matérias, os comentaristas têm trago o aspecto da filosofia, da teologia, têm ensinado, e todo conhecimento é válido. Deus fala lá, o meu povo foi destruído porque lhe faltou conhecimento. E às vezes a gente se fecha na questão do conhecimento bíblico somente, mas se esquece que sem o conhecimento secular, a gente não tem como fazer uma contraposição dos pensamentos da Bíblia com os pensamentos seculares. E tentar ali ter um alcance maior. Como Paulo estava na Grécia e ele ali, dentro de todos aqueles deuses mitológicos, ele fala, ó, esse monumento que está aqui é o Deus desconhecido, é esse Deus. Então ele aproveita e pega um gancho daquela crença, pega um gancho daquela filosofia deles para poder apresentar Cristo. Então é aquilo mesmo que a gente fala. A gente tem muitos pastores e igrejas, evangelhos, querem se fechar no seu mundinho e achar que aquilo ali é o final e acabou, e não é. Então acho que hoje temos muita informação, a facilidade de buscar conhecimento, mas as pessoas não buscam conhecimento. E o que acontece nos últimos dias é que essa caixinha fechada que muito acontece na igreja, ó, é isso e ponto final, é o lance do fast food, vem prontinho. É o lance só, o pastor, ele passa a informação e todo mundo come aquela informação como se não tivesse outra, entendeu? Isso tem feito a igreja ter um desequilíbrio emocional muito grande. Os grandes filósofos, eles batiam na tecla e iam até o final com ela. Eles tinham certeza daquilo que eles estavam, que eles acreditavam. E muitas vezes nós, igreja do Senhor Jesus Cristo, temos perdido essa certeza, que é o contraponto desse tema, que é a fé. Se a gente brigar por essa fé como os grandes filósofos brigaram pelas teses deles, talvez a igreja hoje seria muito mais forte. E na realidade, de fato, teria que ser, porque Jesus está voltando, a gente precisa estar mais próximo de Jesus e está ao contrário. Parece que eu estava falando esses dias lá na classe da Escola Luminical, que as pessoas que estavam na igreja mês passado, hoje já pegam o telefone e fazem selfie e falam, vou dançar até o final, vou dançar até amanhecer, eu vou beber até amanhecer. Por quê? Porque perderam essa certeza do que a fé tem que ser dentro de nós, algo que os filósofos não perdiam. Então, o que eles têm de importante, que nós precisamos aprender com isso, exatamente essa certeza da tese que eu tenho, da certeza daquilo que eu preciso seguir. Crê no que prega, né? Verdade. Muito bem, estouramos dois minutinhos, mas precisamos ir para mais um intervalo, que o papo quando é bom é assim mesmo, né? Se estica e a gente não quer parar. Mas você que está aí gostando, não saia, porque o Antenados volta já, já. Antenados na geral está de volta aqui para o terceiro bloco. Muito bem, incentivo a você a participar também do nosso site. Entra lá, www.boasnovas.tv. Você pode indicar as pessoas que estiverem no outro lado do mundo, onde tiver acesso à televisão, mas que possa ver e acompanhar o nosso programa. Incluindo também, você pode mandar mensagem de texto, pode mandar perguntas, você pode gravar um vídeo no WhatsApp, que nós temos um programa aqui de perguntas e respostas, que é onde você participa. Queremos esclarecer todas as suas dúvidas. Muito bem, pastores, a igreja hoje tem alguma influência do pensamento filosófico? O que vocês acham? A igreja hoje, ela é muito influenciada? É, ela é. Que tipo de influência? Ela é no conceito, se você parar para pensar... Vamos repensar essa questão, que ela é interessante. Nós temos um professor, é coisa que a gente tem que... Não, 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 nada disso, mas vamos pensar. Rabina, o Rabina aqui na área da filosofia. Não, não tem Rabina, o que é isso, não? É um ser com o Milt. Eu ia falar isso, eu não tenho essa pretensão. Mas vamos tratar, como já conversamos anteriormente, vamos tratar da sociedade hoje. Você tem conceitos hedonistas dentro da igreja. É forte demais, né? Você tem conceitos racionalistas dentro da igreja. Você tem conceitos nominalistas dentro da igreja. Por quê? Porque não adianta. Nós somos uma sociedade ocidental que tem todo um fórum histórico vindo da filosofia. Então, quando você diz que algo é hermético, você está se depositando essa frase dentro de um conceito mitológico do deus Hermes. Não é? Quando você fala de beleza apolínea, aquela beleza estética desejável, você está indo num conceito mitológico do deus Apolo. Quando você fala de alma gêmea, o que mais acontece dentro da igreja hoje é espere o seu escolhido. Já ouvi isso, a sua alma gêmea. Isso também está inserido dentro de uma tradição mitológica. Tudo é hermenêutica, é crônica. Agora, o que que, volto a dizer, e aí, dentro da pós-modernidade, que é uma herdeira do existencialismo, o que que nós temos hoje? O que nós temos hoje é a necessidade do ser dentro da igreja de resolver os seus problemas. E essa é uma esfera com a qual a filosofia tem se debruçado, preocupada quanto a essa espécie de hedonismo e egoísmo humano. Onde eu quero levantar este assunto? Voltando àquele prólogo das nossas orações. Nas igrejas dos senhores, quando você faz pedidos de oração, esse pedido, ele é particularizado a você ou ao outro. E a gente ainda ouve algumas orações engraçadas, como aquela oração do pode levar, né? Das esposas que o marido está num acerto, então ela está orando para Deus levar o cara. Esse, o que que, essa contextualização da igreja no mundo, ela não pode ser deixada de lado. A gente tem uma mania de fazer o seguinte, eu tiro a igreja daqui, eu tiro esse cartão daqui da mesa, a igreja sai daqui, não é? Ela sai daqui, o mundo está aqui, o cartão está aqui, mas não é isso que acontece. Agora, há muita filosofia, você acha que pode tornar uma igreja muito pensativa, muito espiritualizada e pouco praticante, que às vezes ela pode perder muito tempo no pensar, no pensar, no pensar, e acaba esquecendo aquilo que a gente estava falando aqui, até num outro programa, da vida diária, do contato, porque nem todo mundo tem essa capacidade dentro da igreja. Como a graça alcança todo tipo de seres humanos, o douto, o indouto, então vai ter pessoas que a fé dela não quer nem refletir, para ela não é uma questão, para ela não é interessante ficar refletindo sobre a existência de Deus, sobre esse espanto em relação à existência. Ela quer viver aquele evangelho simples. Eu acho que a gente tem que encontrar, Pablo, um equilíbrio. É o equilíbrio que é o segredo. Você encontra esse equilíbrio nas epístolas paulinas. Se você repara bem, por exemplo, na epístola Os Efésios, ele começa falando sobre que Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo, nos predestinou, patati, tatatá, e que nos elevou, nos ressuscitou juntamente com ele, nos colocou acima de todo o principado, potestado, papapá, aí de repente, portanto, quando ele dá essa guinada do portanto, ele deixa essas questões e entra nas questões práticas. Já que estamos assentados nas reuniões celestiais, então o marido trata bem a esposa, o empregado trata de servir bem o seu patrão, você faz assim, faz assim, quer dizer, há uma questão prática, você não pode dissociar uma coisa de outra. Exatamente, se você leva as pessoas só a elucubrações o tempo inteiro, aquilo tem que ser encarnado, a verdade tem que ser encarnada. Se aquilo não tornar a pessoa um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, aquele conhecimento não adiantou de nada. Deus não está preocupado em matar a curiosidade de ninguém. O conhecimento que ele nos dá é para nos tornar pessoas melhores. Se não me torna alguém melhor, aquele conhecimento não valeu de nada, a não ser um orgasmo intelectual. Uma vez eu falei isso na igreja, não do orgasmo espiritual, mas tem um orgasmo espiritual, também tem. Mas esse é o intelectual que eu me referi. Que a pessoa só quer sentir o prazer. O cara fica numa masturbação intelectual o tempo todo, mas não muda nada. Não muda nada. Eu falei uma vez na igreja sobre o Cristo, que nem Deus salvou o mundo com uma fé desencarnada, com um verbo desencarnado. Ele encarnou o verbo. O Logos teve que se fazer, gente. Então, a filosofia é saudável e boa quando ela é encarnada, materializada na vida. Mas a filosofia sem resultados... É uma reflexão para a vida. Mas a filosofia sem resultados é um sofisma. E corroboram... Boa. A filosofia nasce justamente para combater esse tipo dos sofistas. Quer dizer, ela nasce. Um dos elementos com os quais ela vai combater diretamente, os socráticos, os clássicos, vão combater justamente o sofismo. É falar, 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 sem necessariamente ter algum fundamento nessa fala. Apenas uma retórica incansável. É, eu entendo assim, o Evangelho, eu entendo o Evangelho como uma ciência exata. E eu entendo que a teologia não é ciência exata e nem filosofia é ciência exata. Nem são ciências. Na verdade, no caso, uma matéria de conhecimento. Eu penso que Jesus Cristo, ele veio, ele trouxe um cara que veio quebrar paradigmas e criar paradoxos. Então, assim, ele veio assim, o cara dizia assim, tu não entra na casa daquele cara porque é pecador. Esse era o modelo. Ele ia e entrava na casa do pecador. Quebrava o protocolo. É, bom, você não, aquela mulher... O sábado, por exemplo. Você não, aquela mulher não pode tocar em você porque ela é prostituta, ela é uma mulher de, né, pecadora. E aí, a mulher ia, tocava nele. E aí, os religiosos ficavam muito irritados com isso. Então, até outro dia, eu preguei na igreja sobre Jesus, o maior criador de paradoxos e o maior quebrador de paradigma. Ele veio quebrar. E aí, só que ele começa a ir contra até mesmo algumas questões filosóficas da época. Aí, ele fala assim, olha, qualquer um que quiser subir, tem que descer. Se você quiser ganhar, você tem que perder. Bem-vindos é o que chora. E aí, ele começa a fazer esses contrapontos. Jesus era do contra, legal. Era do contra. Não, ele faz essa questão e deixa os caras, né, os dicodemos. Pô, mestre da lei, o cara... Isso é filosofia o tempo todo, né? Isso. Botando o povo pra pensar. Isso, o povo pra pensar. Essa questão também da argüição de Deus. Tudo que nós queremos são respostas. E tudo que Deus nos dá é pergunta. Quando Moisés está adiante do Mar Vermelho, ele perguntou assim, ô, o que é que eu faço agora? E Deus falou, por que é que tu camas a mim, Moisés? Pô, já te dei aí a palavra, né? Elias foi pra dentro da caverna porque estava num conflito, achando que ele só estava, só sobrou ele. Ele se colocou ali como a última pessoa, a única que não se corrompeu dentro da nação judaica. Aí Deus falou, ô, Elias, está fazendo... Ah, mas só eu fiquei, senhor. Só eu fui fiel. E Deus falou, não, filho. Tem sete mil joelhos que não se dobraram. Então, às vezes a gente quer a resposta de Deus e Deus nos dá pergunta. Deus nos dá pergunta. Normalmente é isso que as pessoas da igreja têm anseio. E Jesus Cristo, ele veio quebrar. Então, pra mim, o Evangelho, eu entendo que o Evangelho, ele é definitivo na sua essência. Ele não precisa da filosofia. Desculpa falar aqui, porque assim, a filosofia, ela vai colaborar no contexto humano, no nosso conhecimento. Mas o Evangelho em si, ele é autossuficiente. Você perguntou por que a gente... Tem pessoas na igreja que não vai saber antropopatismo, antropomorfismo, todos esses aspectos da teologia, da filosofia. Sócrates, Aristóteles... Plutão, Platão, Plutão... Plutão, Mickey, Pato Donald. Então, a gente precisa também separar essas coisas. O Evangelho, Pedro pregou uma mensagem simples, 3 mil se converteram. Então, eu também fico muito preocupado. Até mesmo a gente tá falando aqui, claro, ele é filósofo, tá usando o seu vocabulário. Mas eu fico preocupado com o telespectador em casa. O cara ouvindo um monte de coisa. Até o mesmo, muita coisa que ele tá falando aí. Eu tô por fora. Tem línguas estranhas. Eu não conheço. Olha só. Mas eu entendo assim, eu acho importante, assim, nós trazermos conhecimento, falarmos esses aspectos, né? Essa palavra, essa linguagem rebuscada. Mas também destrinchar isso. Às vezes, também mastigar um pouquinho e dar pro pessoal poder também eles usufruir desse conhecimento. É interessante de falar de filosofia com a fé. Exatamente isso que o pastor acabou de dizer. É que é algo tão difícil de entender, sendo que o Evangelho é algo tão simples de viver. O meu pai, ele é pastor. Ele é o pastor-presidente da nossa igreja. E ele é um homem muito simples. Muito simples. E já... O Pablo pôde conhecer o velhinho lá. Demais, ele é demais. Só que, de sabedoria que aquele moço tem, ele não tem gabinete. O gabinete dele é feito sentado na cadeira da igreja. Porque ele fala que gabinete é lugar de problemas. E ali fora, ele resolve os problemas. Já é uma filosofia. Exatamente isso. Ele tem a tese dele e pode o maior pastor do mundo que ele não vai tirar isso dele. Porque ele tem isso como certeza. E está dando certo até hoje. Ele já fundou diversas igrejas. E as pessoas chegam lá quebradas emocionalmente. E ele, com simplicidade, ele traz uma palavra que a pessoa fala, rapaz, que homem é esse? Eu fiquei admirado. Para ele ir na alegria, ele fica admirado com coroa. E é isso que a gente precisa colocar para os nossos telespectadores. Que o evangelho continua sendo simples. Eu, quando argumento a questão da filosofia, em momento algum eu nego... A réplica. Não, não, não é, não é. Eu, em momento algum... Que é muito importante. Pelo contrário. Eu estou... É uma apologia da sua apóstola. Eu estou como um instrumento. Eu gosto muito dessa perspectiva do apóstolo Paulo. Não é? E não há como nós fugirmos desse processo. Eu me pergunto toda a vida, por que Deus colocou... Fez com que Jesus Cristo voltasse à Terra para chamar Paulo? Já aqui, todos nós somos iguais. Talvez Paulo tivesse elementos importantes na propagação do evangelho. E ele o tinha. O Espírito Santo atuou em Paulo? Claro, o Espírito Santo atuou em mim, quanto mais em Paulo. Eu sou insignificante desse processo. Mas o que Paulo tinha? Paulo tinha um autoconhecimento do farisaísmo. Paulo tinha a cidadania romana que possibilitava ele ir aonde ele quisesse. E Paulo tem todo um arcabouço filosófico que o capacitará intelectualmente a discutir algo sobrenatural. Quem vai fazer o outro ser convencido é o sobrenatural. Tanto que ele não consegue convencer a gripe. Ele quase convence. Mas, quando eu estou falando no âmbito da filosofia, eu estou tentando incentivar que nós, evangélicos, protestantes, pensemos de forma a termos o Espírito nos guiando e nos capacitando dentro desse processo. O intelectualismo, aí não. O intelectualismo é uma jaula aprisionada, que te aprisiona, que traz sobre você aquela questão do orgulho, você se afasta do outro. Não é isso que eu estou dizendo. Agora, o anti-intelectualismo também é um problema. Já foi época em que a igreja evangélica só alcançava aquelas pessoas mais humildes e letradas. Hoje, o número de universitários dentro das igrejas está crescendo assustadoramente. E tem pastores que ficam preocupados. Tem pastores que chegam a aconselhar os seus jovens a não cursar uma faculdade, com medo de que se desviem. Então, isso é anti-intelectualismo. Eu acho que eu devo incentivar os meus jovens a estudar, sim. Sem medo de que aquilo provoque neles qualquer surto de incredulidade. Mas, para isso, eu preciso dar a eles... Instrução, alimento, ferramentas. Tem que dar algum subsídio. Maravilha. Vamos para mais um break. Tem mais um bloco, viu? A notícia boa é essa. A notícia ruim que estamos chegando ao fim, mas a boa é que tem mais um bloco. E você fica ligadinho aí. Anota, pega papel, caneta. O Brasil inteiro está nos vendo nesse momento e nós queremos abençoar você. Não saia, Antenados. Volta já, já. Antenados, na geral, você está de volta por quarto e último bloco. Um rockzinho aí, viu, Bispo Hermes? Para te agradar, viu? Agora foi legal, né? Está de parabéns, produção. Porque na primeira tocou um sambazinho que ofendeu. Não, rolou um sertanejo universitário. Foi para provocar, foi para provocar. Mas aí um rockzinho para agradar agora. Olha, para a última pergunta do último bloco, diz assim. Alguns filósofos acreditam que o cristianismo destruiu os valores da sociedade filosófica. Existem contrapontos? Quais contrapontos são esses? Entre a fé e a filosofia? Como é que a gente pode abordar os contrapontos? Se liga até com a sua cabeça, hein? Vamos pensar que... Não há uma filosofia. É difícil responder a isso. Talvez o professor aqui dê conta de responder, mas não há uma filosofia. Há muitas vertentes. Há muitas escolas filosóficas. Cada uma vai focar a algum ponto diferente. O contraponto, que vocês acham que existe... Agora, eu creio que, independente da escola filosófica, sempre haverá um ponto de convergência. A gente precisa... Se a gente quiser dialogar, a gente tem que buscar o ponto de convergência e não de divergência. E também, a gente precisa entender que os filósofos, ou esses filósofos... Claro que não, o pastor aqui é um filósofo, um estudante da filosofia, é um filósofo. Mas esses filósofos que nós estamos falando, eles não têm o auxílio que nós temos, que é o Espírito Santo. Então, o contraponto para essa destruição da filosofia do que eles estão falando é o Espírito Santo. Porque a gente entende de outra forma o Evangelho. É porque chega uma hora que a gente não questiona. É uma experiência. Na realidade, a gente não questiona por causa da fé. Ainda que tenhamos dúvidas de algumas coisas que a gente não compreende, a dúvida não é capaz de anular aquilo que eu creio, de eliminar, de acabar com a minha fé. É isso aí que acho que pode ser o start. A grande questão que nós temos realmente no campo da filosofia, a filosofia precede a teologia. No campo ocidental, ela precede a teologia se nós olharmos a teologia cristã. Agora, os tempos históricos vão fazer com que, em algum momento, a filosofia se contraponha à fé. No iluminismo, isso vai acontecer. É interessante que o humanismo, onde nasce a reforma, é o mesmo humanismo que tira Deus do foco central e coloca o homem. Está certo? Então, você tem reações na religião, você tem relações na arte, você tem relações na ciência. A própria ciência, que, a princípio, contestava muita coisa acerca da fé, no âmbito da física quântica, em outros elementos com as quais a ciência tem se debruçado, ela começa a enxergar a fé de forma científica e dizer, olha, isso aí existe, cara. Isso aqui existe. E, se você for andar mais à frente, a grande contestação que me faz remeter ali à religião está em Nietzsche, quando ele questiona o cristianismo, mas Nietzsche está vivendo um momento muito complicado da sociedade, que é um momento de profundo niilismo. A gente estava conversando isso aí, batendo esse papo lá fora. Ora, sendo assim, não é apenas o cristianismo que está sendo questionado. Nietzsche não vai questionar apenas, por exemplo, o cristianismo, ele vai questionar a sociedade como um todo. Existe uma obra dele, a verdade e mentira, no sentido extramoral, que ele vai dizer o seguinte, olha só, essa questão de verdade e mentira, não existem esses elementos universais. A verdade é assim, é isso e acabou. Não, isso aí é construído pela sociedade. Agora, Nietzsche morreu, o cristianismo continuou. E eu não entendo, efetivamente, que ele tenha tido algum problema com Jesus Cristo. Ele tem um problema com aquilo que ele entende ter sido o cristianismo histórico no momento em que ele está vivendo. Maravilha, a gente tem três minutos. Eu queria ver um minuto de cada um aí para dar uma opinião sobre esse assunto. Vamos lá, começar aqui, Silvio. Como eu falei, eu acho que o evangelho, ele é autossuficiente, e a filosofia vai, com certeza, colaborar. Todo mundo está dentro do aspecto filosófico da vida. A vida traz esses aspectos de pensar, de conhecimento, e todo conhecimento é bom. Até o conhecimento inútil. Antigamente, na Rádio Relógio tinha aquele negócio, você sabe quanto peso a formiga carrega, não sei o quê. E, às vezes, uma hora ou outra, você participa de um programa, de uma brincadeira, que aquele conhecimento inútil se tornou útil. Então, todo conhecimento, até porque, aí vou falar o que o Paulo disse, o Paulo disse, examinar é tudo. Então, examinar é a filosofia, a psicologia. Hoje, temos pastores que são psicoterapeutas. Eu acho que tudo que vai colaborar para o evangelho, para a grade curricular de um pastor, o que o bispo falou. Antigamente, os pastores tinham muito pouco conhecimento. Pegava um pastor, consagrava, ele pregava, ele misturava roupa lá do Velho Testamento com roupa. O homem não usava roupa de mulher, nem a mulher usava. E usava aquilo como doutrina, como costume. E trazia, entendia a Bíblia ao pé da letra, não conseguia. Hoje, tem hermenêutis, que tem exegese. Hoje, tem a questão dos conhecimentos, que colabora com isso. E tiramos muito peso das ovelhas, que eram colocadas por uma simples ignorância. Não que os pastores fizessem isso por mal, mas era o conhecimento que eles tinham. Mas eu entendo que o evangelho, ele vai sempre sobrepor a tudo isso. João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que Deus se fez. Todo aquele que nele crê, não pereça. Falando que a gente aprende com o inútil, eu digo lá na igreja também, olha, com o mau pregador, você tem como aprender, é como não pregar. A gente aprende, até o inútil ensina. Temos um minuto, vai lá, pastor Kleber. Foi falado aqui sobre Paulo, e me veio à mente aqui, Paulo, quando ele vai instruir Timóteo, assim, na primeira epístola que ele escreve, logo no primeiro versículo, ele fala lá de Jesus, que foi mandado por Jesus, mas aí ele deixa o que é mais importante, que ele queria dizer para tudo isso, ele é a esperança nossa. Esse é o grande fundamento da minha filosofia. É que ele é a minha esperança, e eu vou levar até ele me buscar. Amém? Bem, eu acho que filosofia quer dizer amigo da sabedoria. Jesus disse em João, eu já não vos chamo servos, mas amigos. A igreja ortodoxa enfatiza muito a questão de Cristo ser a encarnação de Sofia, a encarnação da sabedoria divina. Então, ser amigo de Sofia é ser amigo de Cristo. Filosofia e fé podem caminhar lado a lado, sem crise, sem surto. Obrigado, pastores. Foi uma bênção aí o programa de hoje. Deus abençoe vocês, viu? Fique ligado aí sempre no Antenados na Geral. Um beijo grande e até a próxima. Faz carinha, carinha, carinha pra fotinha. Faz carinha, carinha, carinha. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então lança lá no Face, no Twitter ou no Instagram. Posta com autoridade, a vitória já é minha. Então debocha do inimigo. Faz carinha pra fotinha. Faz carinha, carinha, carinha pra fotinha. Faz carinha, carinha, carinha pra fotinha.